Pessoal, eu não ia gravar nenhum stories, mas eu vou gravar, vou ser bem breve aqui no que tá me magoando muito. Hoje eu acordei um pouco mais abalada de cada dia e acredito que cada dia vai piorar um pouquinho mais, porque cada dia eu sinto mais falta do que ele. Só Deus sabe como tá meu coração, como eu estou, tô muito, 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 muito confusa, muito magoada, muito triste, muito tudo, mas eu preciso ser forte, porque quem me conhece, quem conhece a minha família sabe que eu sou o pilar aqui, da minha família. Então, o Kevin também não gostava de me ver triste, não gostava de me ver triste, ele não gosta de me ver triste. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é assim, VK, não adianta me mandar mensagem, não adianta me ligar, não adianta pedir pra me falarem, pra vir falar comigo. Eu não quero falar, eu não quero ouvir o que você tem pra falar, eu vi a sua mensagem, você falando, minha vida tá de ponta cabeça, se a sua tá de ponta cabeça, imagine como que está a minha, tá? Imagine como que está a minha, que não tá nem de ponta cabeça, eu não sei nem te falar como que tá. E o Kevin, que não tem mais vida, nem pra ficar de ponta cabeça, eu não tenho mais, meu filho não tem mais vida, então eu não tenho mais, não quero mais explicação, não quero mais nada. Então, não adianta ficar querendo provar alguma coisa pra mim, não adianta nada. Você dormiu na minha casa, comeu da minha comida, me chamava de tia, entendeu? Sabe quem é o Kevin. Então é assim, não me deu explicação no dia que aconteceu, não falou o que aconteceu pra mim, no outro dia, no máximo, não precisa falar mais, vai falar lá na justiça, vai resolver com Deus, porque eu não quero falar, entendeu? Se eu falar, eu vou magoar, se eu falar, eu vou xingar, se eu falar, eu vou pra cima e não é isso que eu quero, entendeu? Então, você tem que se justificar com Deus, tá? Porque eu não quero explicação nenhuma, não quero nem saber de você, na boa, nem saber. Outra coisa, parem de ficar postando um monte de coisa, de especulações, de não sei o que, diz que me disse, um fala outra coisa, outro fala outra, e fica de briguinha na internet. É que eu era amigo, você não era amigo, você deixou de ser amigo. Gente, quem conhece o Kevin sabe que é assim, ó, se conhecesse ele há 20 anos atrás, muito que bem. Se conhecesse ele há dois dias atrás, era amigo do mesmo jeito, porque pra ele, o mundo era de felicidade, as pessoas tinham que ser felizes, então pra ele, todo mundo era amigo, ele nem via essa maldade que tem no mundo. Se ele tivesse visto essa maldade que existe no mundo, ele tava vivo, entendeu? Ele nem percebia esse tipo de maldade. Pra ele, todo mundo era amigo, ninguém tinha inveja dele, ninguém tinha nada, todo mundo era amigo. Outra coisa, o VK é o MC VK, o FK é meu artista, não tem nada a ver com isso, é o vulgo FK, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo, ele é meu artista. Viu, vocês confundem tudo, as pessoas precisam aprender a ouvir mais, prestar mais atenção, procura saber da história do Kevin, quem foi o Kevin, o que ele fez pra família dele, o que ele fez pros amigos dele, o que era o artista, isso que vocês tem que saber, não ficar especulando o que aconteceu na hora, no dia, aconteceu, nada mais vai trazer ele de volta, nada mais, nada mais, nada mais, é isso, dinheiro, casa, carro, fama, nada disso fez importância pra mim. Ele, o Kevin, era prova disso, eu falava pra ele todo dia, filho, eu não quero nada, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada, eu quero você do meu lado e eu não tenho mais. Então, nada disso importa pra mim, importa, nada importa mais. Então, é assim, quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre o Kevin, o que foi o Kevin, o que significa o Kevin pra minha família, o que significa o Kevin pra mim, o tão filho que ele foi, o amor que ele foi, sabe, que ele deu pra mim, independente das nossas brigas, das nossas discussões, mãe tá aqui pra falar a verdade, filho não quer ouvir, então eu brigava mesmo, eu ia pra cima mesmo, eu queria colocar na cabeça dele as coisas mesmo, como qualquer outra mãe, entendeu? Então, é assim, ele, eu tenho orgulho de ter sido mãe do Kevin, e eu tenho certeza que ele morreu com orgulho de me ter tido como mãe. Então, eu quero que vocês parem, porque vocês estão me machucando, sabe, parem de ficar com esse negócio de sensacionalismo na televisão, sabe, toda hora que eu olho tem uma coisa diferente.